A Mili é filha da Gabriela, não é? Chiquititas! O medo consome. Mariana agora sabe demais. E Carmen resolve investigar. Ah, depois que ela começou a viver com a gente, passou a ter um monte de atitudes que me assustavam muito. Ela tinha um olhar tão frio, como se não sentisse nada, nem medo. Hoje, após carinha de anjo... Realmente assustador. Chiquititas! E amanhã estreia As Aventuras de Poliana.